Na reportagem especial de hoje sobre o programa Crack é possível vencer, você vai conhecer o trabalho das comunidades terapêuticas na recuperação dos dependentes químicos. Um convênio com o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas vai ampliar o atendimento aos pacientes e a meta do governo federal é alcançar 10 mil leitos em todo o país. A intimidade com o quadro negro vem de muito tempo. O GIS, que já serviu para ensinar literatura nas escolas, agora desenha as metas para o futuro. Este professor é uma das vítimas da epidemia do Crack. Faz dois meses que ele tomou a decisão de buscar ajuda em uma comunidade terapêutica. Eu pregava em sala de aula justamente o que não vivia, o que não estava vivendo. A doença, ela nos assola igualmente, sem nenhuma restrição de credo, cor ou classe social. Isso nos torna iguais, nos faz comuns. Vander foi residente na comunidade durante o segundo semestre de 2011. Ele usou maconha, álcool e cocaína. Mas o fundo do poço começou quando ele ingressou no mundo do Crack. Recuperado, hoje ele atua como terapeuta e ajuda outras pessoas. Eu me identifiquei muito com o trabalho, porque eu achava gratificante eu poder ajudar aquelas pessoas que chegavam totalmente sem esperança na casa. E eu, com meu testemunho de vida, passava para eles que tinham condições deles mudarem. Porque se teve para mim, com certeza que teriam para eles também. De acordo com o dicionário, o sagrado é aquilo que está acima das necessidades e dos valores terrenos, que não deve ser mexido nem tocado. Mas aqui na comunidade terapêutica Sagrada Família, que fica em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, sagrado é sinônimo de libertação. É aquilo que surge aqui mesmo, na terra, em meio a histórias de luta e superação. Até o final de agosto, o Ministério da Justiça deve firmar parceria com 270 comunidades terapêuticas, que ofertam serviços como esses, que são oferecidos aqui na Sagrada Família. O número de vagas disponíveis para a recuperação de dependentes químicos deve chegar a 6.800. Mas a meta do governo federal, pelo programa Crack é possível vencer, é alcançar 10 mil leitos em diversos estados do país. O grande diferencial do tratamento na comunidade terapêutica é a troca de experiências. A gente entende que na dependência química, essa convivência, essa experiência de convivência com o outro, é muito rica também para a recuperação desse tratamento. O dia a dia dos recuperandos conta com grupos terapêuticos temáticos e cinco refeições diárias. A estrutura da comunidade tem capela, refeitório, sala de estar, quarto, setor de enfermagem e espaço para atividades recreativas, como dama e pebolim. Os residentes também podem trabalhar na horta, cuidar dos animais e ajudar nas atividades da casa. Os recursos do Ministério da Justiça aplicados nesta parceria com comunidades terapêuticas vêm do Fundo Nacional Antidrogas. O orçamento chega a 132 milhões de reais por ano. Em todo o país, há 1.830 instituições que podem acessar os recursos. O repasse mensal vai ser de mil reais por cada paciente adulto e 1.500 por cada adolescente, criança e mães em fase de amamentação. A ideia é custear, principalmente, a internação de pacientes que não têm condições de pagar pelo tratamento. A gente aqui recebe pedido de ajuda, às vezes pessoas que aparecem na nossa porta e dizem, eu quero tratar, me ajuda. E a gente acolhe. E até então a gente estava acolhendo isso por responsabilidade nossa. E agora essa ajuda do Senad vai ser no sentido de custear o tratamento desses pacientes carentes. Amanhã, na última reportagem da série, você vai conhecer o trabalho que está sendo feito com profissionais de segurança pública para abordar corretamente os usuários de crack e outras drogas. Não perca!